Você já conhece a nova linha completa de impermeabilizantes e aditivos para argamassas da Tintas Eucatex? Olá, eu sou o Filipão, consultor técnico da Eucatex. Um dos produtos de alta tecnologia desta linha é o Eucatex Impermeabilizante Eucalite. É um aditivo de alta performance que atribui excelente trabalhabilidade às argamassas de assentamento e reboco. Também proporciona vantagens às argamassas aditivadas, maior aderência, diminuindo o aparecimento de fissuras, menor exudação, boa coesão e ainda não precisam ser curtidas. Indicado para argamassa de assentamento e reboco, possui um rendimento que varia de até 10 sacos de cimento por litro para até 180 sacos de cimento para 18 litros do Eucatex Eucalite. Ele está disponível na cor marrom, onde após adicionar argamassa seco, adquire a cor do reboco. É essencial que a execução do revestimento seja preparada conforme as recomendações da norma NBR 7200, que fala a respeito da execução de revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas. Mas olha só, as preparações do revestimento e do substrato são essenciais para um perfeito resultado, assim como uma mão de obra profissional para execução. Ah, os ensaios nas obras são importantes para verificar a compatibilidade com o cimento utilizado, ok? Tintas Eucatex, qualidade em tudo o que fazemos.